Fala pessoal, Leó Pereira, surgindo uma oportunidade boa aqui no EuroGBP. O EuroGBP está subindo, então ele está numa tendência de alta, tanto no H4, D1, semanal, mensal, ele está subindo. Eu quero mostrar para vocês algo interessante, é só uma entrada, não a curto prazo, certo? É uma entrada para ficar posicionado mesmo. Preste atenção aqui, estamos aqui no H1, ele está subindo, pode ser que ele desça mais um pouco, mas ele vai continuar subindo. Se eu colocar aqui no H4, ele começou a desenhar uma tendência autista, começou a subir. E se eu traçar uma FIBO, olha que interessante, onde ele está? Ele está entre os 50% e os 61% da FIBO, está entendendo? Olha que incrível. Então se eu pegar o H4, ele está exatamente no meio dos 50% e dos 61% da FIBO. O que eu poderia fazer aqui? Eu posso pegar, fazer uma entrada a mercado, colocar o meu stop aqui, um pouquinho abaixo dos 61% da FIBO. E o meu alvo, eu posso ir movendo o meu alvo, entendeu? Então aqui dá para me pegar uma subida longa. Então o que acontece? Eu pego e vou surfando na subida. E o mercado, se for movendo, eu vou puxando, eu vou puxando o meu alvo e vou arrastando também o meu stop. Para mim sair do lucro da operação. Mas olha que interessante. Além do H4, ele está entre... Tem pessoas que chamam a zona de ouro, né? É porque ele veio subindo, ele fez uma retração e agora ele está subindo de novo. Então é a zona dourada, essa região aqui da FIBO. Vamos colocar no diário para vocês entenderem que interessante. Se eu puxar uma FIBO aqui no diário, mesma coisa, olha. Uma subida muito forte e agora ele caiu. E onde ele está? Entre os 50% e os 61% da FIBO. Então, meu amigo, claro que... Se for operar um grid, como eu opero, eu já entro na operação e vou puxando. Vou esperando o grid corrigir. Mas se eu não for fazer grid, você coloca o stop na operação. Pode entrar até com um lotinho maiorzinho aí. Claro que gerenciando o seu capital, meu amigo, e pegar essa subida. Porque provavelmente ele vai subir muito. A média, esse indicador que na verdade ele é uma média, ele é uma média móvel, ele já subiu, entendeu? Ele já subiu e eu acredito que vai subir muito. Então, dá para pegar muitos pontos ainda. O preço ele está aqui. Meu amigo, dá para pegar no mínimo mil pontos nessa subida. Isso aí se você pular fora. Se você segurar essa operação mesmo, dá para pegar mais de 3 mil pontos nessa operação, nessa subida. Beleza? Então, analise o mercado, se você concorda, faça uma análise aí, veja a sua capital, a gestão do seu capital, faz a sua análise de risco aí, gerencie, mas aqui tem uma boa oportunidade. Beleza? Grande abraço. Beleza? 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 Beleza?